Salve, salve família gerações! Beleza com vocês? Estou então na área trazendo mais um dos videozinhos básicos aqui para o canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aí rapidinho para dar mais um toque, mais uma dica que eu vou estar deixando aí para vocês, que é a respeito aí de quando a gente está terminando aí a época de reprodução e começando aí a juntar as fêmeas e os... separando aí os casais, né? Lembrando que ainda não é fim de época de reprodução, eu aqui em casa costumo geralmente ainda até o fim desse mês, começo do mês que vem, a gente agora está aqui em dezembro, no meio do mês de dezembro, era para mim estar tirando aí a última minhada aí das fêmeas, deixando elas botarem a última vez agora, para depois aí eu estar separando os casais aí, talvez a partir daí do começo de janeiro. As fêmeas que entrariam chocando aí em janeiro, eu deixaria chocando sozinho aí sem o auxílio do macho, estaria auxiliando com a papinha e finalizaria ali em janeiro. Esse aí é o manejo que eu costumo fazer aqui, né? Todo ano assim. Só que esse ano aí quem acompanha o canal aí deve ter notado aí, eu tive alguns probleminhas de saúde e devido a isso, eu acabei encerrando aí a reprodução aí com um pouquinho de antecedência, porque eu estava me tratando, passei alguns dias aí meio mal, internado e tal, e não estava tendo tempo aí de estar dando aquela assistência, que você que cria canário aí sabe que os canários aí precisam na época de reprodução. E já gostaria de estar agradecendo aí o pessoal, o pessoal aí que entrou em contato, que ficou desejando melhoras aí, que mandou aquela força positiva para a gente aí, eu agradeço a todos vocês aí mesmo de coração. Mas enfim, gente, para não enrolar muito nesse vídeo aqui, não fazer um vídeo muito longo, agora que eu estou voltando aí depois de, acho que praticamente um mês, mais de um mês aí sem estar postando conteúdo aqui para vocês, eu estou querendo mostrar para vocês aí, olha, um detalhezinho que é bom, todo mundo ficar esperto. Como eu parei antes, me desculpem, como eu parei antes a reprodução, então aconteceu aqui comigo, e eu já vou estar passando para vocês, para vocês ficarem espertos aí. E se caso aconteça isso aí com vocês, para vocês não se desesperarem, porque quem cria bastante canário aí em voadeira, principalmente quando colocam fêmeas, no caso as minhas fêmeas aqui ainda estavam prontas ainda para procriar, agora elas pararam de botar na voadeira tranquilo, então quem cria bastante fêmea aí sabe que isso aí às vezes acontece mesmo, e eu vou estar mostrando para vocês aqui, o estado delas aqui, como é que elas ficaram aqui. Vou dar uma pausa aqui para virar a câmera, para poder mostrar para vocês direitinho. Pois bem galera, olhem só aí as meninas aí, como é que elas estão, está vendo aí? Ficaram bem judiadinhas, entraram na muda, e assim que a gente separa as canárias, elas estavam reproduzindo ali muito bem, tirei bastante filhote dessas duas aí, ainda bem, são mãe e filha aí, vocês podem acompanhar aí, tirei bastante filhote, só que a gente separa elas, elas ainda botaram ovos, eu percebi alguns ovos no fundo da voadeira, não sei de qual delas é, até porque eu separei mais algumas também, mas agora elas terminaram a postura, terminaram de botar, e entraram na muda. Então nessa época em que elas entram na muda, que é o que eu gostaria de estar mostrando para vocês aqui, é que a gente tem que se atentar a esse detalhe aqui. Porque ficam os cartuchinhos, e as outras fêmeas são bastante curiosas, as outras fêmeas não, os canários em si, em geral, eles são bem curiosos, vocês podem ver aqui, ficam os cartuchinhos de pena aqui para brotar, e elas brigando, uma acaba puxando esse cartuchinho da outra. E se sujar de sangue, como o canário é um bichinho muito curioso, ele vai perceber ali a manchinha de sangue na pena da canária, ou do canário, o que seja, e eles vão ali começar a beliscar, aí é hora de separar, porque se você não separar, não colocar eles em isolamento, eles acabam sim morrendo. Olha que fêmea bonita essa fêmea aqui. Tirei dessa temporada aqui, se não me engano, dessa fêmea aqui, se não me engano, foram 13 ou 14 filhotes. Ela já não é uma fêmea mais muito novinha, ela é uma fêmea 2015. Então, 2015, ela está com 15, 16, 17, 18, 19, é uma fêmea de 4 anos, reproduz muito bem, não deixei ela ficar muito cansada, e aquela fêmeazinha outra ali do fundo, vocês podem ver que está sem rabinho, e está com o mesmo problema que essa aqui, ela é uma fêmeazinha, é uma fêmea 2017, na verdade, uma fêmea também que reproduziu bastante, aquela ali eu já consegui tirar mais filhotes dela do que com a mãe dela aqui, a mãe dela também reproduz ainda muito bem, mas enfim, essa era a dica que eu queria estar passando para vocês aí, gente, que é para vocês ficarem sempre bem espertos com isso, e para não se desesperar aí, caso isso aconteça, gostaria só de estar mostrando mesmo isso aqui para vocês aí, vocês que acompanham o canal, tem coisas que acontecem aí com a gente que é criador, que é, acaba sendo normal, Cleitão, mas como é que você vai fazer para tratar isso aí nela e etc e tal? Eu vou tratar nela como? Eu vou aproveitar para dar uma cortadinha, uma paradinha nas unhas dela, e eu não vou fazer absolutamente nada com aquela ali do fundo, essa daqui eu vou tirar essas duas peninhas que sobraram aqui, para que nasçam penas, penas novas aí, penas bonitas, e como elas estão trocando de pena, eu nem vou esquentar muito a cabeça com questão dessas manchas de sangue e tal, até porque assim que fizer um solzinho de novo por aqui, aqui está meio frio, não está calor aqui, assim que fizer um solzinho, vou colocar elas para tomar uns belos de uns banhos aí, para evitar também problema de ácaro, problema de piolinho e tal, colocar elas para tomar um banho, e essas manchas vão sumir naturalmente, vou estar tratando elas aí, agora é a época de dar uma vitamininha, alguma coisa do tipo, e daqui a alguns 15, 20 dias, elas já vão estar todas de rabinho de novo, de caldinha bonita, de pena bonita de novo, vão estar show de bola aí, beleza gente? Então, voltando mesmo, só para estar mostrando isso aqui para vocês, para dar uma dica aí para vocês, e tal, ah, é importante lembrar também gente, que se vocês estiverem separando assim, que vocês separarem a fêmea, continuar colocando aí, não é material para elas confeccionar o ninho, muita coisa assim, etc, mas sempre colocar alguma ali, uns fiozinhos de juta ali, feito com a salmoura, acho que já tem um vídeo aí no canal aí, eu explicando como é que faz, que é para elas aí, desapegando aí de ninho, e não ficar tentando uma fêmea puxar aí a pena da outra, porque geralmente quando a gente separa, elas ainda vão querer tentar fazer o ninho aí, e acaba também às vezes trazendo problemas aí, como esse aí, uma acaba querendo puxar a cauda da outra, e etc, beleza gente? Então, era isso que eu queria estar passando para vocês aí, se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele likezinho maroto, dicas, dúvidas, críticas construtivas, sugestões, aí embaixo na caixinha de diálogo aí, para a gente poder voltar, bater um papo, beleza? Queria mandar um forte abraço aí também, para o pessoal do grupo, e para todo mundo aí, que tenha entrado em contato aqui, com o Pleitão, beleza? Tamo de volta na área, até o próximo vídeo, um forte abraço do Pleitão, fiquem todos na paz, e falou!